Olá, sou o Luís Guimarães, trabalho na instituição já há 20 anos, faço parte dos financieiros patrimoniais. Ao longo da minha vida, houve muita redução, tipo que ir para o estrangeiro, mas pronto, o bom filho volta sempre à sua casa e aqui estou. O trabalho específico é ir aos gabinetes, inventar todos os bens patrimoniais da UTAD, onde o nosso trabalho é etiquetar, levantar os dados possíveis do material e depois, é tudo registrado informaticamente, que é para dois de amanhã, saber o bem patrimonial que a UTAD tem. O meu hobby é pesca, sou fanático, eu amo a pesca, assim dizendo, sou pescador a nível nacional, onde já tivemos palmarés e onde o meu objetivo é subir a uma primeira divisão, manter um ano e depois acho que o meu objetivo está feito e, quiçá, fazer um campeonato no mundo. Está muito longe, ainda sou muito novo, tenho de batalhar muito, tenho de trabalhar, mas nada é impossível. Este ano, está-me a correr bem as provas e, possivelmente, a segunda nacional está à porta e é o meu hobby o mais, o mais, o mais, o mais. Os tecidos que eu mais gostei foi o campeonato regional, ficar nos 5 primeiros, nos 5 melhores, fui fazer um inter-sociativo, ficar classificado nos primeiros 15 e subir à 2ª divisão nacional. Nesta universidade, o que eu gostava era que as pessoas fossem mais amigas, que ajudassem mais, colaborassem mais. Acredito que esta universidade possa ir mais além, temos vários departamentos, vários projetos, onde é destacado a UTAD a nível mundial e, entre colegas, se houvesse mais união, mais amizade, eu acredito que poderíamos por uma UTAD mais acima da fresquia que está hoje.